Olá, bom dia! Hoje vamos abordar sobre o Tramadol, que é um analgésico entorpecente. Especificamente, hoje vamos abordar sobre o Tramadol Precalções. Isso mesmo, pessoal! Hoje vamos falar sobre as principais precauções ao tomar o Tramadol. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar o vídeo novo. Antes de a gente começar a falar aqui sobre Tramadol Precalções, eu quero abordar e falar aqui para vocês que todo medicamento tem seu benefício. Como no caso do Tramadol, ele está indicado para aliviar a dor, ele tem seu benefício de melhorar a qualidade daquele paciente, a qualidade de vida daquele paciente que está sentindo bastante dor, tá certo? Então, todo medicamento tem seu benefício. Mas sendo que todo medicamento também tem suas contraindicações e precauções. Como no caso, hoje estamos falando para vocês as principais precauções ao tomar o Tramadol. E voltando aqui para o nosso vídeo, e o título do nosso vídeo é Tramadol Precalções, vamos começar a abordar aqui sobre as principais precauções ao tomar o Tramadol. Por exemplo, o paciente que tem história de epilepsia ou fator de risco para convulsões, nós temos que ter o cuidado redobrado para administrar o Tramadol nesse tipo de paciente. O paciente que tem prejuízo renal, nesse caso aí, recomenda-se assim, aumentar o intervalo das doses. Qual é aquele paciente que tem prejuízo renal? Aquele paciente que tem, por exemplo, insuficiência renal. Como você pode saber se o paciente está apresentando insuficiência renal, que é, nesse caso, o prejuízo renal? Através da solicitação do exame de ureia e creatinina. E assim você vai avaliar a eficiência renal. O paciente também que tem prejuízo hepático devemos ter bastante cuidado ao administrar o Tramadol. Recomenda-se, nesse caso, aumentar o intervalo das doses do paciente com risco de cirrose. Então, você pode avaliar se o paciente tem cirrose hepática ou não, ou se já tem um diagnóstico bem definido no caso de prejuízo hepático. Tá certo? Então, muito cuidado ao administrar o Tramadol em pacientes que têm prejuízo hepático. Outra precaução é que esse medicamento nós devemos ter bastante cuidado ao administrar concomitantemente com depressores do sistema nervoso central. Num vídeo anterior a esse, eu falei sobre os principais depressores do sistema nervoso central. Tá certo? Então, redobre o cuidado ao administrar o Tramadol concomitantemente com depressores do sistema nervoso central. Podemos citar aqui, por exemplo, alguns medicamentos que têm ação central, como no caso de azepam, clonazepam e também bromazepam. Tá certo? Eu citei aqui só para ilustrar alguns dos medicamentos que têm ação central a nível do sistema nervoso central. Tá certo? A precaução ao administrar o Tramadol tem que estar bastante redobrada. No caso, se o paciente apresenta uma história de dependência de opióde, ou se o paciente está sendo submetido a uma terapia recente com alta dose de Tramadol. Muita atenção também quando o paciente tem aumento da pressão intracraniana ou traumatismo craniano. Então, você tem que ter bastante atenção nesse tipo de paciente, nessa característica clínica de paciente. Quando o paciente tem aumento da pressão intracraniana, tem que ter uma precaução redobrada ao administrar o Tramadol. No caso, se o paciente apresenta abdomegudo, também você tem que acender a luzinha vermelha para administrar o Tramadol, nesse caso. Porque está contraindicado em algumas situações. Mas, nesse caso aqui, eu estou colocando como precaução, tá? Tem que ter uma precaução redobrada para administrar o Tramadol em pacientes que apresentam abdomegudo. No caso de pacientes geriátricos, quando a dose máxima em pacientes geriátricos é no máximo 300mg por dia, em pacientes maiores de 75 anos, então devemos ter uma precaução bastante redobrada também em pacientes geriátricos. Porque, nesse caso aí, o Tramadol também tem uma ação central. No caso de crianças menores de 16 anos, a segurança ainda não está bem estabelecida. Ou seja, não existe um conteúdo robusto na literatura e também de artigo científico que argumente que pode administrar o Tramadol com bastante segurança em crianças menores de 16 anos. Por isso que a literatura vem dizendo criança menor de 16 anos, a segurança ainda não está bem estabelecida. Observe que, neste vídeo, eu abordei todas as precauções possíveis que devemos ter ao administrar o Tramadol. Como no caso, quando o paciente tem história de epilepsia, quando o paciente tem risco para convulsão, quando o paciente tem prejuízo renal, hepático, e também quando o paciente faz uso, assim, de depressor do sistema nervoso central. São precauções possíveis que devemos estar evitando aí quando o paciente está fazendo uso do Tramadol e também quando nós vamos administrar o Tramadol, devemos ter bastante cuidado. Você tem que chegar e perguntar, assim, para o paciente, se ele tem história, por exemplo, de epilepsia, perguntar para o paciente ou então para o acompanhante. Se tem risco de convulsão, se tentar avaliar também a situação. Avaliar também se o rins e o fígado do paciente está funcionando bem. Antes de administrar o Tramadol, também você tem que perguntar do paciente se está usando algum medicamento que deprime o sistema nervoso central. Ou seja, você pode perguntar do paciente qual medicamento está tomando para você identificar o tipo de medicamento, se não existe a possibilidade de risco para o paciente nesse caso. Então, se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E não se esqueça, pessoal, estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link da nossa loja, onde você pode clicar que vai direcionar para a nossa loja e no invisite que nós vamos estar esperando vocês. Assim você vai poder ajudar o nosso canal e a gente aqui vai poder oferecer cada vez mais conteúdo e relevante para você. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.